Eu vou fazer hoje aqui uma pequena filmagem aqui de Lisboa. Lisboa é uma cidade de que eu gosto muito, eu acho que eu já vi mais de 15 vezes para Lisboa. Eu já rodei toda a cidade de Lisboa de pé e eu sempre me emociono com nossas raízes. Eu sou um monarquista, muita gente já riu de mim pelo fato de eu ser monarquista. Eu aprendi a ser monarquista com grandes amigos que moraram comigo, com o Vitor, com o Tiago, com o Giuseppe. E eu defendo bem a monarquia, por isso eu gosto muito de Londres, é uma monarquia que deu muito certo. É um país que vive muito bem e a monarquia, ao contrário do que as pessoas pensam, ela se sustenta muito bem. Para você ter ideia, apenas 20% do que é arrecadado com o turismo propriamente das coisas da monarquia, as pessoas visitam muito o Castelo de Buckingham, as lojas do Castelo de Buckingham e deixam muito dinheiro lá. Apenas 20% desse dinheiro é o que dá sustento à monarquia. E a república é muito cara. O Brasil, por exemplo, sustenta muitos ex-presidentes. Você sabia que Collor, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, agora Michel Temer, Sarney, E essas pessoas todas, elas têm um grande aparato de sustento às nossas custas, às custas do governo do Brasil. Bem, gente, eu estou aqui no Castelo de São Jorge, no alto de uma montanha. Eu estou em cima de um canhão que já atirou nos espanhóis, nos ingleses, nos franceses. E aqui é o Castelo de São Jorge, eu já o visitei outras vezes. É um lugar magnânimo. Do alto deste castelo a gente pode ver aqui a junção do Rio Tejo com o mar, propriamente dito. É tudo muito lindo, é uma visão muito linda. A gente paga para entrar neste castelo aqui, mas compensa. Às vezes que eu venho para passar uns dias em Portugal, eu sempre venho a este lugar, que é muito histórico, muito bonito. Olha só. Olha só, a cidade de Lisboa lá embaixo, uma cidade maravilhosa. Muito bonito. Lisboa é um lugar muito legal. É um clima muito parecido com o nosso. Muitos brasileiros estão morando aqui em Lisboa. Sempre que eu falo em morar fora do Brasil, a minha mulher cogita em morar em Lisboa. Eu tenho alguns amigos que estão morando aqui já como médicos, atuando como médicos. E eu não descarto também que um dia eu venha morar aqui. Eu vou mostrar para vocês o interior do castelo de São Jorge. Agora eu estou em um dos pontos mais altos do castelo de São Jorge. Olha só, este canhão aqui é de 1622. Ele já atirou com certeza nos franceses, nos espanhóis. E é um lugar muito elevado. Veja só a cidade de Lisboa lá embaixo. Muito bonito, galera. Muito bonito mesmo. Muito legal mesmo. O clima aqui hoje está a 16 graus. Bastante gostoso. E aqui, neste mesmo lugar onde eu estou, nós temos as oliveiras. Olha só. Eu sou encantado com as oliveiras. Existem algumas oliveiras aqui na França, em Portugal, que elas têm 5 mil anos. A gente se encanta com as sequoias nos Estados Unidos, que têm 2 mil anos. Algumas oliveiras aqui têm 5 mil anos. Eu estou tocando em uma planta que pode ter, sei lá, 500 anos, mil anos. Então, algumas oliveiras chegam a ter 5 mil anos. Olha só estes canhões aqui. Muitos canhões. Eu fico imaginando como era isso aqui no século XVI, XVII. As invasões aqui dos franceses, dos holandeses. E a galera metendo bala de canhão neles. Chegando lá embaixo. Fantástico. Isso aqui é fantástico. É um dos melhores lugares de Lisboa. Eu realmente me canto com isso aqui, gente. Olha só este canhão. Canhão do século XVII, que atirava aí na galera que chegava para invadir o castelo. Agora eu vou entrar na parte mais antiga do castelo. Veja só. A gente tem aqui o lugar onde era preenchido com água. Talvez muitos jacarés aí. E aqui é a entrada real mesmo do castelo mais antigo. Olha só. Muito legal, muito legal. Eu ainda vou morar no castelo, tenho certeza. Os relativistas, os niilistas, querem dizer que a moral não existe, que toda cultura era diferente em cada tempo, que os valores são besteira, que esse castelo é besteira, que os valores das pessoas em uma monarquia, em uma nação são besteira, que tudo passa, que nada, cara, que nada. Os valores são maravilhosos. Os valores são tudo. A gente tem de respeitar uma nação com seus valores. Mas a gente precisa saber que todas as nações construíram valores e todos nós chegaremos a um valor em comum. Para mim, o maior valor a que nós podemos chegar, o resumo do que pode ser bom e do que é um valor de verdade, é quando o cara perguntou ao Cristo como é que ele iria saber o que era certo e o que era errado em uma terra distante. E o Cristo disse, meu amigo, faça ao próximo o que você quer que seja feito com você. E não faça ao próximo o que você não quer que seja feito com você. Eu amo estar em um castelo. O castelo mais belo do mundo, com certeza, é o Neuschweinstein na Alemanha. Mas todos os castelos são maravilhosos. É uma coisa incrível. Não há como não se emocionar aqui no castelo. Quando você chega em um lugar desse, por exemplo, este tanque aqui era um lugar onde servia de lavatório. As pessoas entravam no castelo, lavavam suas mãos aqui. Saber que isso aqui tem mais de 500 anos é fantástico. Fantástico mesmo. Oh, oh, oh! Um momento maravilhoso. Olha só, eu e meu sogro aqui. A gente está indo agora para o São Vicente de Fora. Vamos no lugar onde foram enterrados a dinastia dos Bragança. Olha só, aqui meus amigos, eu estou de frente. Deixa o bondinho passar. Olha que coisa linda esse bondinho aí. Olha. Eu estou de frente à igreja de São Vicente de Fora. É o lugar onde estão enterrados os nossos ancestrais aqui, os ancestrais da nossa realeza brasileira, portuguesa brasileira, né? Onde estão... É, o Dom João VI, os nossos grandes nobres de Bragança, os nossos reis e rainhas que estiveram no Brasil. Aqui é a igreja de São Vicente de Fora. O Dom Pedro I, ele esteve enterrado aqui, mas depois os seus, digamos assim, seus ossos foram transportados para o Brasil. Mas Dom João VI está enterrado aqui e alguns outros membros da dinastia de Bragança. Igreja lindíssima, lugar maravilhoso. Olha só. Olha que coisa linda. Agora sim, pessoal, eu vou comer um bacalhãozinho em um boteco qualquer. E deixo vocês com a imagem aí de São Vicente de Fora, uma igreja lindíssima, onde estão enterrados os membros da dinastia de Bragança. Eu vou dar apenas uma passadinha aqui, onde estão os túmulos, por exemplo, de Dom João VI. E vamos comer um bacalhau. Gente, como eu ia dizendo, as pessoas que são relativistas, niilistas, que acham que estas culturas, estas morais não têm valor, Eu fico triste com isso, porque é uma história maravilhosa. Olha só as roupas dos nossos reis. Que coisa legal. Olha só o sapato, gente. Que coisa linda. Olha só as botas de frio. Olha só o sapato da Réa Viva. Olha só, gente. Que legal. Que legal mesmo. Nestes caixas, digamos assim, estão os restos mortais de muita gente da dinastia de Orleans e Bragança. Aqui, Dona Amélia de Orleans e Bragança. Olha só, muita gente. Olha só. Dona Eugênia Maria, a Rainha Estefânia, está vendo? O Dom Pedro V, aqui em Portugal, nosso Dom Pedro I, ele tomou o poder e passou a se chamar Dom Pedro IV. E ele esteve enterrado aqui também. A Dona Maria II, Dom Fernando II. São muitos restos mortais de muita gente da dinastia. Aqui, meus amigos, é o meu sogro, o grande Armando Rafael. Ele é historiador e ele vai explicar para a gente aqui, este é o tom do Dom Pedro IV, Imperador do Brasil. O nosso Dom Pedro I. O que aconteceu, Armando? Bom, os restos mortais dele, através de um acordo entre Brasil e Portugal, foram transferidos durante os festejos do Sesc Centenário da Nossa Independência para o Museu do Ibiranga em São Paulo. Ele teve se reputado aqui de 1834 a 1972. E esse acordo permitiu que ele amasse os restos mortais do Imperador Dom Pedro I e da sua segunda esposa, a Imperatriz Amélia. Mas aqui, à direita, está Dom João VI e Dona Carlota Joaquina e Dona Carlota Joaquina. Olha só, olha aí. A nossa rainha, Dona Carlota Joaquina, gente. E aqui o Dom João VI, olha só. Eu sempre vejo as críticas a Dom João VI, que ele fugiu do Napoleão Bonaparte. Quem não fugiria do Napoleão, gente? Os nossos reis não eram covardes, como a história quer nos mostrar. Legal demais. Dona Carlota Joaquina, eis o tumor dela. Muito bem, galera. Após uma boa caminhada e conhecer os túmulos da Dinastia de Bragança, nós vamos comer um bacalhau neste pequeno restaurante aqui. Uma delícia. Obrigado a você aí mais uma vez, acompanhando a gente aqui no canal. E está se servido? Vamos comer agora um bacalhau. Valeu, galera. Valeu, galera.